A Fernanda sempre foi preocupada com alimentação e mesmo quando não tem tempo, ela dá preferência à comida saudável. Eu tento comer saudável sempre que possível, a não ser que não tenha jeito, mas a minha prioridade é a alimentação saudável. O segmento de alimentação saudável só cresce. O setor ligado à saúde e bem-estar movimenta 35 bilhões de dólares ao ano no Brasil, que é o quarto maior mercado do mundo. A previsão é de que até 2021, o setor de alimentação saudável cresça mais de 4% ao ano. Esses sócios goianos abriram uma loja especializada em 2016. Em dois anos, eles quadruplicaram o volume de venda das marmitas saudáveis. O pessoal vai querendo comer melhor e mais praticidade, porque o que a gente vende também é saúde e praticidade. Aquela história que comida saudável não tem sabor é lenda, né doutora? Sim, é lenda. A gente pode comer saudável e com uma qualidade muito boa e além do sabor, né? Os temperos naturais, eles dão um sabor, assim, muito melhor ao alimento. E o que acontece é que às vezes a pessoa está tão habituada com o paladar industrializado que não consegue sentir o sabor real do alimento. Aquilo que realmente faz toda a diferença. E isso é questão de hábito, de adaptação. Doutora, que dicas que a gente pode dar aqui para quem está em casa, de repente, montar uma marmita saudável? Porque não é difícil. Não, não é difícil. O importante é ter sempre uma proteína de boa qualidade. Uma proteína, para quem não é vegetariano, né? Uma proteína animal, que seria ou o frango, ou a carne, ou o ovo, ou o peixe. Aliada a um carboidrato, que pode ser uma batata doce, uma mandioca, um inhame, um arroz integral. Ou até mesmo um macarrão. Existem macarrões agora sem ser de farinha de trigo, que seria macarrão de arroz. E os vegetais. Não acredito que isso aqui é saudável. Não acredito, Adriana. É saudável. É possível comer um doce saudável. Nós temos aí farinha de coco, abacaxi e creme de baunilha. Me diz, é ou não é possível comer bem? A gente pode tudo. A Fernanda, que levava uma vida sedentar e comia mal, emagreceu 22 quilos, mudando a alimentação. Comia fritura, comia refrigerante, comia muita porcaria de rua. E sempre comia repetindo aquela coisa, sempre com muita ansiedade, sempre com gula. Aonde há gula, eu troquei por água. E quando eu estou realmente com fome, eu como comida mais saudável. A nutrição, a alimentação saudável, não é só o corpo, não é só a estética, é tudo. É a prevenção, é o tratamento, é a cura. Então, é importante adaptar uma alimentação saudável, não só para perda de peso, mas já refletir em tudo.